Boa noite, moçada! Passando aqui para avisar os amigos que o canal Genética Crioula continua na luta. Agora, deixar um recado para o pessoal que perdeu suas coisas com essa catástrofe aqui no nosso estado. Se dirigam até o CRAS, a sua cidade, façam cadastro que já está chegando aqui. Está chegando colchões já, vindos de outros estados. Quero agradecer demais a todos os estados que estão ajudando o Rio Grande do Sul. Então, aqui tem cobertores, tem travesseiros, tem os colchões. Então, se dirigam ao CRAS, façam cadastro que já está chegando os colchões para poder dar um pouco mais de ajuda para as pessoas poderem recomeçar do zero e já poder ter um pouco mais de conforto na hora de dormir, porque está bem difícil. Ainda tem lugares com bastante água, mas a gente está aí para ajudar vocês. E lembrando os amigos também que a gente não está postando vídeos, os vídeos nossos tradicionais do canal Genética Crioula por conta dessa nossa ajuda que a gente está dando aqui. Então, é bastante gente precisando e a gente priorizou, então, ajudar todos aí e suspender, por enquanto, nossos vídeos. Está bom, moçada? Muito obrigado. Quem quiser ajudar aí o canal Genética Crioula, a gente tem uma vaquinha que a gente está fazendo através do Pix. Genética Crioula, arroba, gmail.com. Na hora de fazer o Pix, seleciona o e-mail e vai estar no meu nome ali, Jonas de Souza Rocha. Qualquer valor, moçada, qualquer valor vai ser muito bem-vindo para a gente poder estar levando um pouco de alimento, um pouco de água, enfim, tudo o que as pessoas estão precisando aí. A gente está correndo atrás aí, através do apoio dos amigos aí. Está bom, moçada? Obrigado, fiquem todos com Deus.